Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da Marketing Digital Efetivo e também do treinamento Faculdade do Dinheiro e Ninjas Afiliado. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar um depoimento sobre um cara que sabe gerar resultado no Marketing de Afiliado. E esse cara é o José Valdério. Eu lembro que quando eu lancei o meu produto Faculdade do Dinheiro, na sua versão 2.0, o José Valdério foi um dos top 5 afiliados. Um dos 5 afiliados que mais venderam o meu produto. E inclusive eu presentei ele com um bônus que no caso foi um gravador sônico como esse aqui. Pelo fato de ele ter gerado muitas vendas do meu produto. Um produto no nicho de Marketing Digital também. Então é um cara que ele sabe gerar resultado. E agora ele está lançando um produto no mercado e com certeza vai te ajudar a também gerar resultados expansivos como esses que ele é capaz de gerar. Seguindo o trabalho dele, adquirindo os produtos que ele lançar no mercado, com certeza você está no caminho certo. E você vai aprender com a pessoa que realmente tem resultados. Ele foi um dos top 5 afiliados, então eu posso comprovar que ele sabe exatamente o que está fazendo. E também tem uma metodologia de ensino extraordinária. Então aqui fica o meu depoimento e eu recomendo 100% o trabalho dele. Moisés Santos aqui falando. Um forte abraço e nos vemos lá dentro do treinamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.